Oi, galerinha do canal, tudo bem? A gente tá tentando ser blogueiro por um dia. Hoje é aniversário da Lari. Aqui é a Vicky, preparando as coisas do bolo. Fala um oi, Vicky, pra galerinha do canal. Ali é a Marcinha. Dá um oi, Marcinha. Aqui é o Tandam, fazendo brigadeiro. Oi! Tão natural. Quanta luz do dia. A gente já foi no mercado, mas a gente esqueceu de gravar. Então a gente vai fazer um vlogzinho do nosso dia, preparando uma festinha surpresa, uma mini festinha. A gente vai fazer um bolo. Então os ingredientes. O Tandam tá fazendo brigadeiro e a gente vai fazer um jantarzinho surpresa pra ela também. Então... As coisas ficavam mais boas. Além da gente, ó. Então vocês vão acompanhar o dia a dia do nosso mini vlog de uma festinha surpresa. Bom, pessoal. A gente agora tá numa maré de azar. Aqui é as coisas pro molho. Pra salada que não deram muito certo. Fechou aí. A gente tá fazendo. Rindo de nervoso. Rindo de nervoso. Porque não deu muito certo, né, Dan? É, não sei. O que aconteceu? Porque ele resolveu... O nosso bechamel tá três horas cozinhando e não fica pronto. O molho da Cesar não consegue sair de jeito nenhum. E olha o que aconteceu com os nossos croutons. Viraram quase um carvãozinho de narguilha. Mas a gente não vai desistir e o jantar pra lá ele vai sair. Ainda no preparo aqui, a Vick tá fazendo um bechamel. Nosso molho de tomate ele tá curando. O Dan tá fazendo o recheio do bolo. E eu tô fritando uma segunda com o alinho. pra poder fazer a carne moída que é o recheio da nossa bolonhesa da lazer. Todo mundo, ó. Bonitinho, lindos. Um dia maravilhoso lá fora. Olha esse jardim que bem cuidado. Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Ó o nosso brigadinho. E é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente mostra mais coisa pra vocês, tá? Bom, pessoal. Ó a gente agora terminou o brigadeiro. Tá aqui esfriando. A Vick te deliciando com o resto do brigadeiro. Dan com a massa do bolo. Aqui já estão as massas prontas para ele para o colho. E aí depois eu mostro o resultado pra vocês. vamos lá. We are the champions no time for losers because we are the champions É isso aí. A gente conseguiu. A equipe A maioria das coisas tem títulos imprevistos, digamos assim. Tudo está praticamente pronto agora. Era tudo combinado. Uma equipe dessas não tinha como nada dar errado. Só que não. Só que não. Bom, agora estamos finalizando a lasanha e depois já falta a gente vai almoçar agora. Só falta montar o bolo e é isso. Quando a gente vai montar o bolo eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Agora a gente está descendo pra montar a mesa lá no pio do jantar. O Zé deu a ideia de a gente montar a mesa lá e eu vou mostrar pra vocês como está ficando. Olha, pessoal. Hoje o dia não está tão bonito, mas ali vai ser a mesa de jantar. Aqui estão algumas das coisinhas. Olha o Dan. Os arranjos, copinhos, pratos, vela, vitória, mais velas. A gente está deixando tudo organizado pra quando ela chegar a gente fazer uma surpresinha. Bom, pessoal. A Lari está pra chegar. a mesa finalizada ficou assim. Parabéns pra você apagou a mesa. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... E aí, povo? Estou aqui, meu aniversário, não vi ainda quase nenhuma mensagem, passei o dia todo gravando num lugar que não tinha sinal e agora cheguei. Cheia das surpresas. O pessoal me chamou pro pier da casa pra ver o banco que estava quebrado. Aqueles caô, né? Eu achei que iam me dar uma ovada, inclusive. Mas olha o que fizeram. Olha isso. Olha, o pessoal fez um caminho de vela. Prepararam aquela lua também. Olha essa lua que está laranja. é pro meu aniversário. Tá, pessoal? Desculpa, mas hoje é minha mesmo. E aí, aqui, ó, o jantar que eu estava toda serelepe achando que a gente ia sair pra jantar foi muito melhor. Tem ali, ó. Deixa eu ver a mesa. Cadê a mesa? Os pratos prediletos. Meus pratos prediletos? Olha que gorducha, eu! a diana e a sua lasanha banheza com banhe chanel. Olha, gente! Cadê minha dieta, Brasil? Meu lugar é aqui? É. O que tem aqui? O presente que eu fiz pra você. O cara comprou um comprado pra canária. Como é que eu vou tirar isso? O que é isso? Onde eu acho que eu fiz? Inversão de aula, hein? Você que fez essa obra de arte, meu amor? Olha, gente, veio uma obra de arte. Eu não gosto de medir, mamãe. Não, e tá rolando até a minha música favorita que eles colocaram do Beirute. Ai, gente, obrigada. Agora eu vou aproveitar o jantar porque eu fico muito emotiva com essas coisas. Tchau! 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 Tchau!